Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Design Team. E hoje nós vamos falar sobre qual tipo de empresa que se encaixa melhor no que você está buscando. Empresas grandes, pequenas, agências, estúdios, empresas de tecnologia? Vamos ver um pouquinho o que pode servir para você. A boa notícia é que a procura por designers no mercado brasileiro e no mercado mundial está muito ativa. Estão procurando designers de experiência do usuário, designers de interface, designers gráficos, designers de pesquisa, vários perfis. As empresas parece que conseguiram enxergar a importância de se ter designers dentro de seus times. Apesar de que muitas vezes elas não sabem o que fazer com esses designers. Mas não importa, o que importa é que pelo menos vagas e oportunidades existem. Tudo bem que ainda não é num número suficiente e agradável para todos, mas tem. Saímos ganhando de qualquer forma. Mas daí vem a dúvida. Você está começando no mercado ou já está há muito tempo numa empresa e gostaria de respirar novos ares ou conhecer novos ares. E qual tipo de empresa é melhor? Nós temos startups, que são empresas pequenas, dinâmicas, rápidas. Temos estúdios, onde são verdadeiros birôs que oferecem seus trabalhos de design para variados tipos de empresas. E na maioria das vezes também são pequenos. Temos as agências de publicidade, de propaganda, de marketing digital, que cada vez mais tem adquirido e aperfeiçoado também sua visão sobre design. E as grandes empresas? Aquelas corporações com mais de 100 funcionários, 200, 300, 2 mil, todas em volta do globo terrestre. Cada uma tem um estilo, cada uma tem uma característica, cada uma tem uma forma de se trabalhar e de ver design. Quais as experiências que você quer adquirir como um profissional de design. Porque tudo isso varia conforme cada tipo de empresa. Por exemplo, você deve levar em consideração qual é o tipo de pressão que você suporta trabalhando em determinado tipo de empresa. Qual é o seu atual ritmo de vida? Você é uma pessoa que é mais tranquila e não quer sofrer aquelas loucuras de entregas que viram noites e agressivas, baseadas em metas? Ou é uma pessoa que já está num estágio onde quer algo mais tranquilo, onde tem um desenvolvimento gradual, onde possa ter tempo para aprender de forma muito mais tranquila? Quais são os tipos de benefícios e salários? Quais são os tipos de riscos de carreira ou riscos de empregabilidade? Qual é o nível de aprendizado que você quer? Como você quer fazer as suas entregas? E quais são as liberdades dentro de determinado tipo de empresa que você busca? São vários itens que você deve levar em consideração para fazer essa escolha, essa escolha de mudança. Tive amigos que começaram trabalhando em grandes empresas, grandes corporações, mas estavam cansados daquela rotina mais tranquila, em processos, em projetos longos. Queriam dinamismo, queriam velocidade, queriam poder experimentar a criação de produtos de forma agressiva, se envolver diretamente, muito mais próximo com o usuário final. E mudaram, saíram de empresas gigantescas e foram para startups, onde o ritmo e a vida muda completamente. Mas estão adorando porque era aquilo que eles buscavam como aprendizado, como crescimento, como experiência. Assim como também tenho amigos que fizeram o processo reverso. Estavam naquela loucura desenfreada de startups, de empresas pequenas, onde eles eram responsáveis por várias coisas ao mesmo tempo. E queriam, então, ter mais tempo para pensar em projetos pessoais com projetos profissionais. E empresas grandes ofereciam algumas dessas oportunidades. Trabalhar em empresas menores vai ajudá-lo muito a desenvolver variados tipos de habilidades. Ao trabalhar numa equipe menor, você vai ter que vestir diversos tipos de chapéus diferentes. Você vai ter que saber cobrir muito mais funções, ferramentas e tipos de trabalho e projeto. E isso não é ruim. Pelo contrário, é um ótimo aprendizado para um profissional de design. Eu creio que você começar numa empresa pequena ou experimentar numa empresa pequena é uma ótima forma de você se apaixonar por algo de design. Porque realmente, para você conseguir tocar dentro de uma empresa pequena, de uma startup, principalmente uma startup, você precisa ter uma paixão pelo que você faz. Agências e trabalhar como consultor ou freelancer tem uma grande vantagem porque você sempre vai poder trabalhar com variados tipos de projetos diferentes. Você vai ser forçado a aprender a adaptar seus métodos, sua visão e sua forma de trabalho baseado em design. E além disso, vai atender um variado número de segmentos, clientes e empresas. Também é um ciclo muito bom, do qual você vai poder aprender muito, mas também vai desenvolver muito da sua autonomia, do seu autoaprendizado. E você correr atrás sozinho para conseguir descobrir coisas que, em conjunto, dentro de uma empresa, você não conseguiria. Você terá que ser muito independente. Não que em startups isso não aconteça. Eles querem, muitas vezes, profissionais que já têm um bom direcionamento na área e consigam abraçar a causa porque vão tocar aquilo como grandes responsáveis pela função que estão exercendo. E agências têm aquela vida louca que todo mundo sabe que tem. Você vai trabalhar bastante, você vai ter que entregar bastante, sofrer com prazos, se adaptar de uma forma bem radical para conseguir entregar um bom design dentro de um bom prazo e dar bons resultados. É um caldeirão que eu também acho que aprende-se muito, principalmente a sobreviver. Quando você trabalha numa empresa maior, o seu papel é muito mais bem definido. As funções são focadas em áreas específicas dentro de grandes empresas. E em empresas grandes você consegue enxergar claramente o design de pesquisa, de interação, de experiência do usuário, o líder, aquele que vai fazer toda a parte de arquitetura, aquele que é mais focado em interface. Isso é fato até pela escala da empresa. Não diminui as suas chances de aprendizado, por enxergar diversas áreas ao mesmo tempo. Os papéis dentro de empresas grandes são muito mais específicos. Mas também a velocidade de adaptação de empresas gigantescas é muito mais difícil. Pense que empresas grandes são como grandes navios cargueiros. Você já viu um navio cargueiro fazendo uma curva? Ele leva muito tempo para conseguir se movimentar inteiro e conseguir ajustar o seu curso. Diferente de uma pequena lancha, um jet ski, que podemos representar como as startups, as agências, as empresas pequenas. Que para fazer uma mudança de rota, uma curva, é muito rápido e muito fácil. Porque tem menos carga, é menor, mais velocidade, mais aerodinâmica. Quando pensarmos em empresas grandes e pequenas, a movimentação, as mudanças, as alterações de cultura, a busca por aprendizado, mudanças de meta, sofrem bastante justamente por essa forma como eu expliquei para vocês. Pense um navio cargueiro e um jet ski. Se você não se importa com mudanças lentas, com uma movimentação devagar para se adaptar ao mercado, empresas grandes podem servir para o seu perfil. Agora, se você é uma pessoa dinâmica que quer aprender mais, movimentação, rapidez, entrega, procure um jet ski, procure uma lancha, procure uma empresa pequena. Ou seja, ao pensar numa empresa, pense na sua carreira, no que você quer desenvolver ou aprender nesse momento que você está. Analise sua vida pessoal e sua vida profissional e faça um balanço do que vale a pena você investir nesse momento, do que vale a pena você procurar nesse momento. É claro, como eu já falei, não existe só os benefícios de aprendizado, de entrega, mas também tem os benefícios de salário, benefícios de saúde, o que você busca para o momento que você está. As empresas mudam muito nesse sentido. Uma vez definido, é só entrar em algum site de vaga, construir um bom portfólio, um bom currículo e mandar o seu perfil para essas empresas. E ver se realmente é aquilo que você quer e buscar pelo aprendizado constante. Eu espero que vocês tenham gostado, esse é o recado de hoje. Deixe seus comentários, vamos trocar mais ideias sobre essas experiências e o que vocês acham sobre tipos de empresas. Não se esqueça, assine o canal, assim sempre que eu postar alguma coisa nova, você vai receber um aviso. É isso aí, um grande abraço e até o próximo vídeo.